Vamos lá, esse aqui é mais um EP Novo Lado Boss, sejam bem-vindos ao canal galera, e como vocês sabem, no último EP eu falhei miseravelmente e tentar deixar o time com um teosamente 170 né, eu troquei a cardia que eu tinha aqui, que eu nem lembro quem que era, acho que era o Boateng pelo Sané, achando que ia pegar 170 e fiquei aqui no 169, então, dessa vez aqui eu fiz alguns testes né, fiz alguns testes, em todos eles eu consegui chegar nos 170, eu tenho aqui algumas opções de que fazer, e eu sinceramente não sei ainda qual das eu vou seguir, no vídeo que eu postei aqui nesse dia aí, que eu postei aqui no card, nesse dia aí que eu falei pra vocês que eu troquei ali o time e não deu certo, eu vou deixar aqui no card, eu dei algumas sugestões do que fazer né, a primeira era a mais simples, que é trocar o Pericite, que eu acho uma cartinha comum muito boa, muito boa mesmo, a posição de ME nessa formação aqui aparece bastante, então a minha primeira ideia era pegar esse Pericite aí e colocar essa cartinha aqui galera, de ME do Vargas, essa cartinha aqui que eu vou ver em 44, porém, não dá galera, não dá, é muito ruim finalização, fez ponto de parna ruim, então essa opção aqui né, como vocês comentaram também, eu descartei, descartei mesmo, tinha a cartinha do Kostik também, mas não descia galera, sinceramente não descia nenhum dos MEs que tem aqui, por enquanto aqui. Outra opção que eu tinha galera, era simplesmente esperar um pouquinho mais né, ver alguma cartinha SDS lançada aí no evento, cartinhas com 17 pontos de usamento, isso aí ajudaria, porém, eu quero pra já colocar o time aqui no 170, porque eu tô ficando pra trás na LXL, no evento, tá vendo aí galera, no evento aqui da, no evento do Coliseu, por eu ter o Over 101 e o entusamento incompleto, eu tô perdendo alguns jogos aí que é realmente complicado, mas mano, a gente vai fazendo o que dá, certo? Então, como já eu não vou mudar então o Pericite, vou manter o Pericite aqui, então eu tenho duas opções que mudar, uma é mudar o lateral esquerdo né, eu tenho aqui o Max, que ele é uma cartinha over 36, ele está upado aqui por 37, que eu achei com velocidade, com impulso que eu gosto, com impulso de defesa, tem bons testes de marcação e no 1 contra 1 ele é realmente muito bom. Então, é claro que é uma zaga inicial assim, pro futuro, todos aqui vão sair da zaga, até pegar cartinhas melhores, porém, por enquanto, é o que dá de melhor pra fazer. Então galera, o Max por ser over 96, eu pensei na primeira opção, que era tirar o Max aí né, que inclusive, uma galera sugeriu fazer isso aí, pegar, tirar o Max do time e voltar a cartinha do Alabá né, voltar a cartinha do Alabá aqui, que é a posição de lateral esquerda, que é uma cartinha que também tem pulso de defesa, uma cartinha que inclusive, eu já usei no meu time, que é uma cartinha muito boa, bati uma falta incrível, porém, ele é over 83, o Max é over 86, o Paulo é 87, então, se eu pegasse por acaso o Alabá, eu ia ter que desembolsar, só pra vocês verem aqui ó, eu ia ter que desembolsar, ó, quase 1 milhão de coins, e mesmo jogando o Max em cima do Alabá, eu não pegaria o over 87, que é o over que tá atualmente o Max, então, essa opção aqui foi descartada, e os laterais aqui da, não tem os laterais aqui da Bundesliga, não tem, simplesmente não tem, se eu por acaso, tivesse mantido a cartinha do Davis né, a cartinha essa aqui, que tem no evento legado, deixa eu só confirmar, essa cartinha aqui ó galera, tem essa cartinha aqui do Davis, ó, no meio na verdade né, impulso que eu não curto, porém, se eu colocasse ele, ele fecharia já o meu over máximo, porém, eu usei essa cartinha aqui como XP, virou um XPzinho ali pro time, então, já é uma opção, acabei descartando, e lateral esquerdo não tem outra opção, não tem, não tem cartinha de evento lateral, e as que tem, que é cartinha comum, não fecha o entrosamento máximo, então, a última opção que eu tenho, é trocar o meu zagueiro, então, eu pensei em duas coisas, primeiro, eu poderia trocar o Sané, que entrou aqui, que é o cartinha ouro, pela cartinha aqui, desse mano, vamos ver se eu acho ele aqui rapidão, eu acho que o nome dele é Limer, nomezinho de Cocôzinho, não, não vou zoar o cara não, vou zoar o cara não, lembrando que eu fiz vídeo aqui no canal já sobre o evento, nesse evento não, pô, eu nem lembro que vídeo que eu fiz aqui no canal, enfim, é essa cartinha aqui, galera, essa cartinha aqui do Elved, 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 né, nossa, parece uma gaga, pelo amor de Deus, ele tem impulso de marcação, que é por isso que eu curto, é uma cartinha bem barata, seleção de semana, ele recebe, se não me engano, 17 pontos de desamento, tem 8,9 de altura, uma boa altura, boa velocidade, parece ter bons steads aqui, olha, porque não tá upado nenhum impulso dele, porém, ficou a dúvida, né, se eu por acaso pegasse o Sané e trocasse pelo Elved, eu consegui basicamente o mesmo over, porém, o Sané tem uma vantagem aqui, que é a altura dele, galera, ele tá ajudando bastante nos gols de escanteio, porque além dele ter uma altura de 1,96, ele também tem um bom cabeceio, ó, cabeceio de 100, não tem um pulo muito bom, porém, é uma cartinha que tá fazendo alguns gols de cabeça, bem interessante, então, é, eu acho que eu tô pensando realmente pegar esse Laimer aí, e colocar no lugar desse Abraham, mas eu tô em dúvida, porque mesmo pra jogar o Abraham nele, eu acho que ele não pega nem ferrando o over 87, não pega mesmo, e o Abraham tem mais velocidade, ele tem um bom impulso, ó, tem um bom pulo, boa força, tem um centímetro a menos, eu não curto tanto o impulso dele aqui, não, o impulso de marcação é melhor do que esse aqui, já fiz vídeo aqui no caso sobre o impulso, vou deixar aqui no card, então, eu tô ramendo essa dúvida aí, eu não vou colocar o ME, não vou trocar o lateral esquerdo, eu vou trocar o zagueiro, porém, minha dúvida principal é se eu coloco por acaso no lugar do Abraham, ou se eu coloco por acaso no lugar do Sané, e olha aqui, só a nível de teste pra vocês verem, eu coloquei esse lateral aqui, ó, como o meu zagueiro, só pra fazer um teste, só pra vocês verem aqui, que mesmo se jogar aqui o Abraham em cima dele, e o over 81, ele vai dar somente 5 ups, o máximo que ele alcança aqui é o over 86, então, se eu colocar aqui a cartinha 79, ele vai pegar, acho que ali, um over 85, ou chegar no 86, ele brigava, então, eu vou perder um over nisso aí, e no Sané eu não perderia, porém, eu acho que o motivo que vai sair o Abraham, o motivo principal, galera, que tem que analisar isso aí tudo, sabe, não dá pra mudar assim de uma vez sem analisar essas coisas, eu fiz isso aí na primeira vez, né, coloquei o Sané aqui, sem analisar direito, e aí eu ia me lascando, só perdi coisas nessa estratégia aí, eu poderia tirar também o Sané e colocar a cartinha daquele maninho lá, porém, nesse caso aí, eu ia ficar com dois zagueiros, dois zagueiros com uma altura que eu acho que não é o ideal pra zagueiros, é bom ter sempre um zagueiro mais veloz, e um zagueiro um pouquinho mais alto, no caso do Abraham aqui, ele é um pouquinho mais veloz, né, e tem um oito or de altura, o Sané já é um pouquinho mais lento, porém, ele tem aqui, ó, um 9 e 6 de altura, se eu colocar o Abraham e aquela cartinha do El Medir, aí o time vai ficar com duas cartinhas com um oito or de altura, é realmente complicado, não dá pra fazer isso aí, né, então, galera, infelizmente, adeus a cartinha do Abraham aqui do time, infelizmente, eu não queria ter que fazer isso aí, não, uma galera me falou assim, aquela cartinha do Abraham é uma cartinha boa, mano, mas não tem escolha, eu tenho que fechar logo, por acaso, esse entrasamento aí no 170, depois dos próximos dias aí eu vou tentar fazer, vou pegar alguns impulsos no evento aqui agora, né, completar algumas missões, pegar impulso no lunar também, no evento do evento da League One, e nesse evento aí eu vou tentar fazer bastante impulso pra o time ali, pelo menos, galera, pro over, sei lá, pro over 103, porque eu tô ficando muito pra trás mesmo, esse ano aqui tá realmente complicado, upar o time sem trade, sem nada, e aí moia pra gente, vamos lá então, essa cartinha aqui do El Medir, tá custando mais ou menos, ó, 42 milhões de coins, deixa eu ver se eu acho mais barato, devia ter mais barato ainda, tem até por 18, caramba, até por 30 milhões de coins, 30 milhões não, 30 mil coins, o ideal é sempre se achar a cartinha mais barata possível, né, já que fez uma cagada gigantesca, colocando o Sané, né, que me custou acho que 1 milhão de coins pra trocar 6 por meia dúzia, essa aí é importante analisar bem antes de mudar alguma cartinha, viu? essa aí é importante analisar muito bem, então, mano, deixa eu ver aqui, já vai, tá muita cartinha aqui, pega essa aqui pro 25k mesmo, não vai ser 9k que vai me matar, né, então vamos lá, vamos fazer a mudança aí, então sai por acaso ali então o Abraham do time, vai entrar essa cartinha aqui do Elveldi, e olha o susto que vai ter aqui agora, hein, fica vendo, vamos trocar aqui, colocar o Abraham nele, e foi por 86, assim como eu planejei, então, vamos fazer uma loucura aí, né, vamos colocar essa cartinha aqui que não tá valendo nada no mercado, tá bem baratinha, vamos usar um XPzinho aqui também, e vamos gastar mais 400k, e aí nós manteremos o time pelo menos no mesmo estado de over, né, sai uma cartinha 87, e entra uma cartinha 87, só nessa mudança aí por enquanto, já foi 500k, isso porque eu não pei o impulso ainda, então vamos trocar aqui a posição, e agora sim, galera, chegamos ali no over 100, com 170, porém, falta upar aqui o impulso, falta upar aqui o impulso, que no caso é marcação, vamos upar aqui, pro nível 2, galera, vamos ver como é que vai ficar essa cartinha aqui com o impulso upado, voltamos em 2 segundinhos. Bom, ficou aqui então a marcação no nível 8, há um passo de chegar no nível 9, quando chegar aqui no nível 9 vai ser meu impulso mais upado, né, até então, até porque falta aqui upar também elasticidade, porém, vou deixar isso aí para um próximo vídeo. Então, voltamos aqui pro over 101, só que dessa vez com 170 de entrosamento. Próximo passo aqui é tentar upar o time, vai ter pelo novo lado do boss em breve aqui no canal, então, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque eu tô aprendendo aqui um vídeo bem legal, na verdade, é uma sequência, vou fazer dois vídeos aqui no canal, que sobre duelo de ataques, vai ser bem legal, é um vídeo ali de dicas, outro vídeo de gameplay, ensina a fazer uma gameplay bem legalzinha, porque tá realmente legal. Então, enfim, galera, essa aqui é a mudança do vídeo de hoje, finalmente fechamos o entrosamento máximo, né, 170, benefícios aqui, ó, estamos quase zerando já a linha de benefícios, graças a Deus, muito tempo depois, mas estamos zerando e vamos aguardar aí, então, em breve, novas atualizações sobre isso aqui. E é isso, negada, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, em breve, vamos esperar fazer mais mudanças no time, tentar upar aqui pro over 103 até chegar no 104, né, vamos ver se por acaso a gente consegue, desculpa aí pelas minhas engasgadas, né, tô já aqui uns três dias sem gravar vídeo pra vocês, e agora que eu não volto a gravar, tá ficando desjeita aí a voz. Então, negada, valeu por ver até aqui, inscreva no canal e falou, valeu, fui e tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho